E eu estou muito feliz porque até em novembro eu estarei com o meu estúdio construído, graças ao Vipro, graças a Deus, porque a gente está fazendo o projeto e já está mexendo os pauzinhos e até novembro eu estarei com o meu estúdio aqui construído. Quando deu quatro meses de fotografia, eu me senti muito incomodada com a minha edição. Na minha cabeça, a foto estava de um jeito. Quando eu ia tratar ela no Photoshop, eu não sabia de nada. E aí eu senti muita dificuldade e eu não me conformei, assim, não, eu quero mudar, eu quero mudar. E eu, quando entrei no curso, eu comi esse curso como se fosse uma lasanha. Gente, ó! E as pessoas aqui da minha cidade começaram a notar essa diferença na minha transformação. Quando eu coloquei o curso, a edição, em prática, o pessoal da minha cidade começaram a ver o meu trabalho com outros olhos. E aí eu comecei a ser procurada justamente pelo meu estilo foto. Então, assim, você ser reconhecido e ser procurado pela sua arte é muito difícil. Eu comecei a fechar a agenda com dois, três meses de antecedência. Agora, por exemplo, estamos em junho e eu só tenho vaga agora a partir de setembro. E o que que tu mais fotografa? Ensaios, eventos, gestante? Então, eu acho que as buchadinhas me escolheram. Aí, no primeiro ano de fotografia, eu fiz muita gestante. Agora que eu tô no segundo ano da fotografia, elas estão voltando. Porque se sentiram o trabalho, que o trabalho foi bem feito, que foi realização de um sonho. Agora eu tô indo mais pro primeiro aninho. Então tá gestante, primeiro aninho, assim. Outra coisa que eu escuto muito também dos alunos é que as pessoas não querem pagar um valor justo. Querem sempre mais barato, querem sempre preço, querem sempre desconto. Não valorizam o nosso trabalho, o tempo que a gente leva pra editar, o equipamento que a gente precisa investir. E muitos fotógrafos acabam sofrendo com isso porque não sabem usar as coisas que têm à disposição pra se diferenciar. E a gente tem aqui a Mai que conseguiu usar a pós-produção pra alcançar os resultados que ela tem hoje. Detalhe, eu uso uma câmera ainda, porque essa daqui tá com o dia contado. Eu uso a T6i e a maioria das pessoas que entram lá no meu feed, que vê a qualidade da foto, cara, a pós-produção, ó, alavancai muito a foto. Elas pensam que eu uso uma full frame top das galáxias, viu gente? Aqui, ó, sempre profissional. Comecei com isso aqui, que é a cinquentinha e a T6i. E eu tô muito feliz porque até em novembro eu estarei com o meu estúdio construído, graças ao Bipró, graças a Deus. E, gente, eu tô muito, muito feliz porque a gente tá fazendo o projeto, já tá mexendo os pauzinhos. E até novembro eu estarei com o meu estúdio aqui. Que legal! Construído, maravilhoso. Nossa, eu indico demais, demais, demais mesmo. O Bipró é essencial e com certeza mudou a minha carreira, a minha vida financeira, porque hoje eu vivo disso. E tenho muito orgulho, gente.